Vamos pegar a solução, a solução é a luta que aqui Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, tá no lugar, temos que pensar Tem que esse imóvel, tá pra não jogar Gente, esses estrangeiros sempre vão gostar Tem uma canção, tem que se afumar Vamos pegar a solução, a solução é a luta que dá E o barulho deles paga o nosso milhão Mas nós vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, tá no lugar, temos que pensar Tem que esse imóvel, tá pra não jogar Vai, vai, vai! A solução é o nosso plano rodar Negócio bom, se ninguém no cabelo Tá tudo pronto aqui, é só de pegar A solução é a luta que tem Nós não vamos pagar nada A mão não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, tá no lugar, temos que pensar E esse imóvel, tá pra não jogar Gente, esses estrangeiros sempre vão gostar Tem uma canção, tem que se afumar Vamos embora, tá no lugar, temos que pensar E o barulho deles paga o nosso milhão Nós não vamos pagar nada Mas não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, tá no lugar, temos que pensar E esse imóvel, tá pra não jogar A bruma com bacanada A bruma com bacanada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, tá no lugar, temos que pensar E esse imóvel, tá pra não jogar Vai, 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 vai A bruma com bacanada A bruma com bacanada Eu não vamos pagar Eu não vamos pagar Eu não vamos pagar Ilona O que sobrou!!!! Obrigado.